Rapaz, irmãos, apenas para fazer uma apresentação, para quem ainda me conhece, eu sou uma pessoa que vivo estudando. Aqui eu fico fazendo as minhas pequenas anotações sobre temas, em especial estou estudando o Apocalipse. Grego, por esta coluna, por aqui eu tenho algumas bíblias de estudo, aqui eu tenho mais grego, tenho dicionários e tal, vamos caminhando. Mais alguns materiais de estudos, Apocalipse, e lá embaixo tem o hebraico e coisinhas desse tipo, tem um pouco de grego ali também. Atualmente ando fazendo estudos sobre o Apocalipse e diversos assuntos em relação à teologia da Reforma. Isto aqui praticamente é para Apocalipse, que estamos desenvolvendo um pequeno trabalho. Então, tendo uma formação presbiteriana clássica, a minha bíblia é esta daqui, de 1611. Aqui, realmente sigo e procuro ver o que é que andam fazendo de errado nas traduções, todas que hoje estamos tendo por aí. Está bem? Então, esse processo é isso. Dentro do conceito mais presbiteriano, teológico, não existem problemas em relação a você desenvolver seus próprios pareceres. E, graças a Deus, eu sou, ou melhor dizendo, não é por causa disso que eu deixo de ser um igrejado, não um desigrejado. Evidentemente que aqui não está todo o meu material, há muito mais além disso, mas isto é para o Apocalipse. Aliás, até já fiz um vídeo a esse respeito em relação ao milênio. Obrigado. A paz estejam com todos. A paz estejam com todos.